Equilibrando e abrindo os centros de energia. Neste momento, vamos fazer um exercício para relaxar e se preparar para o dia seguinte. Aliviando as tensões e equilibrando a energia. Este exercício, além de purificar o seu corpo, faz com que a energia flua com mais facilidade. E se você seguir as ideias que eu vou passar aqui, praticar ouvindo este áudio diariamente, por no mínimo 21 dias, você vai conseguir manter o equilíbrio e o seu bem-estar. Esse exercício de respiração e meditação certamente vai melhorar, aliviando as tensões, relaxando o seu corpo e a mente. E você pode fazer este exercício antes de dormir ou em qualquer momento que você queira relaxar ou se renovar. Não ouça este áudio enquanto estiver dirigindo ou operando qualquer tipo de equipamento. Ouça apenas quando puder relaxar totalmente e executar as técnicas em segurança. Essas ideias ajudaram muitas pessoas e podem ajudar você também. Acomode-se em uma posição confortável ou deite-se de costas com os braços estendidos ao longo do corpo. Feche os olhos. Agora, contraia todo o seu corpo, o máximo que você puder, durante 30 segundos. Isso. Contraia mais. Depois, relaxe. Isso. Contraia mais. Isso. Contraia mais. Mais fundo. E lentamente. Vai relaxando o seu corpo e todos os músculos do seu corpo. Relaxe os pés e as pernas. äre mais. Respire fundo. Respire fundo. E à medida que você vai soltando o ar, calmamente... E vai relaxando. Solte... Relaxe os quadris. relaxe os braços, os ombros, respire novamente mais fundo, como se o seu corpo fosse um enorme balão, solte, entregue-se, relaxe. Isso, relaxe o pescoço, a língua, relaxe o seu queixo, relaxe a sua mente. O dia acabou e ele pode ter sido bom ou ruim, mas terminou. Agora é o momento de agradecer. Repita então, agradeço por todas as experiências que vivi durante o dia de hoje. Chegou o meu momento de relaxar e soltar tudo isso. E vamos nos preparar para o dia seguinte. E é seguro fazer isso. Continue relaxando profundamente e lentamente. E ao expirar, imagine a luz de cor violeta entrando pelo seu nariz e preenchendo todo o seu corpo lentamente. Isso. Depois, expire lentamente e ao liberar, relaxe o corpo e solte. Libere as tensões. Mande embora com a sua respiração a ansiedade, a raiva, o medo e todo tipo de desconforto que você sente neste momento. Respira, respira fundo, do sof, e volte para o seu corpo e explica o seu. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo, solte o ar. Que estudo este momento é único e apenas seu. Relaxe. Continue sentindo. e relaxando deixando seu corpo bem solto silenciamente sinta a leveza do seu corpo conecte-se com seu eu divino repita mentalmente pelo poder infinito de Deus através da inteligência criadora que existe dentro de mim sabe o que é melhor para minha vida e a tendência é que ela sabe o que é melhor para mim e para todos neste momento mentalize a pergunta que você deseja saber do seu subconsciente Deus sobre todas as minhas necessidades agradeço porque hei de receber a resposta agradeço por conectar com meu eu interior sou guiada pela minha intuição percepção estou protegida pela luz divina continue relaxando e respirando suave e lentamente agora ao expirar imagine uma luz dourada entrando pelo seu nariz e preenchendo todo o seu corpo passando por todos os centros de energia passando por todos os seus chakras lentamente isso continue sentindo a leveza do seu corpo conectada com seu eu divino repita mentalmente repita mentalmente pelo poder infinito de Deus através da inteligência criadora que existe dentro de mim sabe o que é melhor para minha vida e a tendência é que ela sabe o que é melhor para mim e para todos mentalize novamente a pergunta que você deseja saber ao subconsciente a mesma pergunta agradeço porque hei de receber a resposta Deus supri todas as minhas necessidades agradeço por conectar com meu eu interior sou guiada pela minha intuição e uso meu raciocínio e estou protegida pela luz divina continue relaxando respire profundamente lentamente e ao expirar imagine uma luz de cor branca entrando pelo seu nariz e preenchendo todo o seu corpo passando por todos os centros de energia passando por todos os seus chakras lentamente curando energizando e equilibrando continue sentindo a leveza do seu corpo conectada com seu eu divino repita mentalmente novamente pelo poder infinito de Deus através da inteligência criadora que existe dentro de mim sabe o que é melhor para minha vida e a tendência é que ela sabe o que é melhor para mim e para todos neste momento mentalize novamente a mesma pergunta que você deseja saber do seu subconsciente agradeço porque ei de receber a resposta deu sobre todas as minhas necessidades agradeço por conectar com meu eu interior sou guiada pela minha intuição percepção uso o meu raciocínio e sou protegida pela luz divina quando terminar essa meditação você vai sentir um relaxamento profundo isso relaxe durma bem muito amor e muita luz ae essa meditação que o o o o o o Amém. 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 Amém.